Descei a negra em casa e não sou o primeiro Jogue as mãos pra cima, hoje só quem tá solteiro Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Só quem tá solteiro joga a mão em cima Bebeu camarote, só sobe pra sear Tira o pé do chão Descei a negra em casa e não sou o primeiro Jogue as mãos pra cima, hoje só quem tá solteiro Saí com os caminhos pra pintar o set Comprei um camarote pra ir cheio de periga O mês que vem é o meu casamento Vou ser um prisioneiro, eu vou ter Eu vou sair Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão, eu vou trair E se me perguntar Eu não lembro mais, não, eu vou trair Vou curtir, eu vou beber Até cair no chão, eu vou trair E se me perguntar Joga a mão pra cima e faz o L Faz o G Faz o L Faz o G Faz o G Faz o G Faz o G Esse do grado Olha, deixei a negra em casa e não sou o primeiro Jogue as mãos pra cima, só quem tá solteiro Saí com os amigos pra pintar o set Comprei um camarote pra ir cheio de periga O mês que vem é o meu casamento O mês que vem é o meu casamento Por sério, eu fiz a negra Vou sair Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão, eu vou trair E se me perguntar Eu não lembro mais, não, eu vou sair Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão, eu vou trair E se me perguntar Joga a mão pra cima e faz o L 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 Cadê o gritinho da minha galera?